Meu nome é Favela, agora é sério. Secretário de Educação, José Augusto. Aqui é a convocação, o edital de convocação do pessoal aí que prestou o concurso para a educação. Aqui foram 11 pessoas chamadas, porém essa lista já foi atualizada porque algumas pessoas não compareceram ou desistiram, né, do chamado, a nova lista atualizada é essa daqui, né, Zé? Isso, para o dia 5 agora, vai aparecer aqui. A próxima segunda-feira essas pessoas que estão sendo mostradas aqui devem comparecer aqui na Secretaria de Educação. Isso. As 9 horas, né? Certo. Chamou até o 18, hein? Que maravilha, hein? Beleza, então.